Olha só o que Deus manda te falar neste momento, é muito forte. Deus te trouxe até aqui, porque Ele tem resposta pra você. Você não chegou aqui em vão. E não chegou aqui por acaso. Deus tem resposta pra você. E você não vai sair daqui como você entrou. Deus manda te dizer essa palavra. A roda girou. Vai mudar tudo. Deus fala assim, vou colocar nas tuas mãos uma grande bênção. Porque pelo caminho parece que as coisas vão sair da tua vida. Pelo caminho, Deus mostrava pessoas andando e saindo coisas da vida dela. Saindo amigos. Saindo saúde. Saindo vida sentimental. Saindo vida espiritual. Saindo o ministério. Saindo alegria. Você fala, o meu caminho ainda foi saindo coisas da minha vida. Mas Deus fala assim, não temas, não se apavore, não olhe porque foi saindo da tua vida. Não fique preso porque foi saindo. Você fala, mas saiu da minha vida. As pessoas olham pra mim e falam assim, ela tinha uma vida espiritual, ela tinha um casamento. Ela tinha honra. Ela tinha isso. Ela tinha saúde. Deus fala, não escuta essas vozes. Deus, escuta a minha voz. Você vai ter. Eu vou colocar na tua vida. Você vai ter. Eu vou colocar na tua vida. E quem falava assim, ela foi saindo coisa da vida dela. Foi saindo a saúde da vida dela. Talvez você escuta até comentário. Você sabia que ela era assim? Você sabia que ela tinha isso? Você sabia que ela fazia isso? Você sabia que ela tinha uma família? Você sabia que ela tinha um trabalho? Deus fala, não, não. Os comentários vão ser. Deus mudou a história. Roda girou. Estava por baixo na humilhação. Estava por baixo esquecido. Estava por baixo enfermo. Estava por baixo desempregado. Mas a roda girou. Se estava com a porta fechada, não vai estar mais. Se estava doente, não vai estar mais. Se estava sendo humilhado, não vai estar mais. Porque você tem um Deus. Porque você não abandonou teu Deus nos momentos que foi saindo coisa da tua vida. Deus te trouxe até aqui, queridos. Deus te trouxe até aqui, neste lugar. Você não abandonou Deus quando foi saindo as coisas da tua vida. Deus fala, filho, eu vi lá naquela estrada. Eu vi naquele caminho saindo coisa da tua vida. Eu vi amigos saindo. Eu vi pessoas que você amava saindo. Eu vi. Eu vi a vida financeira saindo. Eu vi, filho. A tua saúde saindo. Mas eu também vi que você não perdeu a fé. Que você não me abandonou. Por isso, vou te honrar. A roda vai girar. A roda vai girar. A roda vai girar. Não vou mais olhar pra você como lá embaixo. Olha ela doente. Olha ela sem emprego. Olha ela sem. Sem a vida sentimental abençoada. Vou olhar e vou dizer. Deus mudou a história. Deus mudou. Porque assim Deus fez na vida de Jó. Jó foi saindo coisa da vida dele. Foi saindo a saúde. Foi saindo a vida financeira. Foi saindo os filhos morrendo. Foi saindo tudo. Até a mulher dele olhou pra ele e falou. Amado, sou teu Deus e morre. Porque tudo tá saindo da tua vida. Mas Deus no céu falou. Não. A roda girou. O cativeiro virou. Vou dar tudo do melhor pra ele. E assim aconteceu na vida de Jó. Deus fala. A palavra de Deus fala que Deus deu o melhor em dobro. A roda girou mesmo. Ninguém olhou mais pra baixo pra ver Jó. Olharam para Jó e viram. Deus na vida dele. Assim você na tua vida. Começa a sorrir. Começa a montar tua cabeça. Deus é fiel e justo. O vale não é pra sempre. A prova não é para sempre. A humilhação não é para sempre. Deus fala pra você. Levanta tua cabeça, filho. Levanta tua cabeça, filho. Levanta tua cabeça, filho. E aí neste lugar. Não vai olhar pra você e dizer. Esse casamento nunca vai mudar. Vai estar sempre doente. Sempre tomando remédio. Vai estar sempre endividado. Não. A roda vai girar assim. Porque eu sou teu Deus. Estou no controle da tua vida. Estou no controle da tua casa. Estou no controle da tua vida sentimental. Estou no controle da tua saúde. Eu estou no controle. E eu não mudei. E eu não mudei. Não vou mais olhar pra você e dizer. Ele tinha. Ele era. Ela tinha. Ela era. Ele fazia. Vamos olhar pra você e vamos dizer. Tendo melhor. A rota girou. Deus mudou a história. Mudou tudo. Quero ler pra você. Aqui está em Jó 42, 10. Que fala assim. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó tinha antes. Faz assim. Feche os olhos. Começa a ver a roda girar. A roda da vida financeira está girando. Começa a ver a roda da saúde aí. A enfermidade está girando. E está vindo a saúde. Olha aí. A roda da vida financeira está girando. Olha aí. A roda da vida espiritual. Do ministério girando. Está olhando? Com os olhos fechados. Está olhando? Então começa a sorrir. Começa a dar glória a Deus. Começa a colocar nos comentários. Glória a Deus. Coloca o comentário nos comentários. Amém? Começa a colocar nos comentários. Deus virou a minha história. Como virou a história de Jó. Amém? Queridos clientes. Essa palavra eu sinto tanto o poder de Deus. Na praia de Deus. Se você não é no canal. Se inscreve. Aperta as notificações. Fico com Deus. Estou orando por vocês. Deus abençoe vocês.